TENCEROU! 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 Se o pago é deito, demorou então vamo trampacitar Tudo escrito me conforme fazer juiz a isso Escrevendo nessas linhas tortas na goia ou comigo mesmo Tamo a trilhar, não tô pra brilhar, eu tô pra ficar maluco Eu tô pra pirar com esse silêncio que coa com tanto barulho Bairando no ar, nem fala, mas só de olhar Quem tem boca corre risco, já de se desconfiar Faz tim tim, vai a Roma, fala o que quer, escuta o que não quer Se quiser, disser algo pra mim, me procura e fala da sua Quando e se tiver corrupção incrustada na reforma legislativa pessoal Urgente, é fácil falar de quem tem o poder na mão Com teu pessoal, porém, inábito para manos É alien individualmente Deus não dá raça, cobra Me cobra o que te sobra Se x nova que aguentando a gente Pro a gente que te agenciou pra tua cova Que porra é essa que anda acontecendo? Com opção de sentimentos Se acumulou aqui dentro O distúrbio da maldade O espírito tem crueldade Não comuflou a verdade Eu sei que tá doendo né tio Cansei devagar No sistema esporático Onde as miragens são espinhos de cacto Ou houve impacto Flácido, sádico, apático e fraco Muito cargo e pouco fardo Isso não pode ser noia minha De pensar se eu tô lombrando Eu sei que nesse jogo sujo estão me observando Acordo dormindo na guerra Diária do meu sonho Não imaginava que era Você era um ser estranho Mas eu não vou me calar mais Tudo na vida que eu quero é paz E viajar, sintonizar Pagando o preço mais Eu nem tô doido Só tem maluco Deguxo louco Liberte-se um novo início Quando eu vou começo em outro lugar Sentindo batida criada Fazendo progresso Na mente dos loucres Dero amada Mirada brigada fechada Segura que o bonde tá solto Mundo modesto Engano moderno Reiki é peto Sem desafeto Infelizmente Vivemos na jaula De mudos e cegos Eu vi A força que brota da terra E eu sei Que é bonito o horizonte nas serras Sintonizando frequências Da natureza e essências Dessa beleza e ciências E ciências Dessa nossa vivência Observei um homem que emanava luz Sua fé não carregava peso e nem cruz E foi aí que ele dividiu o conhecimento Que me guiou ao novo entendimento Que é preciso estar atento Quando vem o tormento Pra que a mente não se entrega ao lamento Então, certa vez Vivi Senti Percebi que essa luz se manteve presente Em roda de MC Por isso hoje Eu me sinto lisonjeado Com a virtude Mão de um chegado E honrado Com um convite Para um som nombrado Eu deixei fluir E o tempo age Registrando minha voz Até o dia em que o meu corpo sumir Eu já pensei em tanta coisa Não tô mais Nem aí irmão Tipo Eu gosto mais Decidi cá Isso indica Que o sangue Nascemos Nasceu algo em nós Hoje eternamente vivo Vou no voo da minha voz Chega em mal Chega irmão, então só um regra E aí, cadê o Thiago Guindão? É só o Fé Guindão Você tá dançando isso, meu Deus, velho.